Olá pessoal, esse é o meu filho de mais vídeos. Ai, como que é sempre, né? Cat Mario. Vai dar madrugada agora, hoje de manhã, né? Tô gravando vídeo do pior jogo do universo. Por que não, né? Foi. Tô esquecendo algumas coisas. Eu queria que vocês deixassem o like e se inscrevesse no canal. Não! Não! Até pelo menos um bicho tem que pular isso na cabeça dele. Oh, não! Eu me engano, sou trouxa, sou trouxa. Tira o seu truque. Mentira. Não. Queira do buraco. Vai, se ferrou. Isso aqui é aqui. Isso aqui é aqui. E caiu aqui. Minha sorte. Agora a parte mais difícil. A parte mais difícil é medico. Como que eu sou? Vai se ferrar, mano. Tem que matar esses bichos também, né? Não! E aí, como que eu fui burro, né? Facebook, não! Tô gravando. Facebook, não, Facebook, não, Facebook, não, Facebook, não. Eu não fiz isso. Ah, tá. Eu acho que é a pena ver que eu fizesse isso. Isso aqui é aqui. E aí, como que é a pena ver que eu fizesse isso? Eu morri. Cadê eu morri? Não, 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 não. Eu tô errado. Eu tô errado. Eu tô errado. Eu tô ficando que eu fizesse o meu Cãozinho. Eu tô fazendo isso e eu fizesse. Eu vou estar lá no cltar. Eu vou estar lá no clânico. Eu vou estar lá no clânico. que é o jogo do universo o que eu tô gravando esse jogo aqui não é o que tá bom tá bom e é o chefe de nós a pena morte é grande não posso colar e pelo meio milado Por que não gravar um vídeo de Cat Mario? Por que não gravar um vídeo de Cat Mario? Por que não gravar um vídeo de Cat Mario? Ter essa ideia no meio da madrugada? Por que? Comercial e não tive problema Ai, droga Eu me apertei nessa droga e comercial, não Se ferrar, mano Aqui, aqui Vou ter que desligar meu internet na próxima vez que eu gravar um vídeo Travo, né? Demais Não, mano Não, você é louco, bicho Não consigo ficar para a morte isso daqui Ferrar, mano Vai se ferrar, bicho Quatro, dois, dois, cinco Não! Eu vou entrar no cano na próxima Eu vou entrar no cano na próxima Odeio essa música Odeio esse... Não, não, não Lembrei Lembrei Éto me Droga Qual é a palavra do In... Não Eu não falo demais, mano Eu falo pra cima Vai se ferrar, jogo Se ferrar, mano Se ferrar Se ferrar, mano Se ferrar Não Jogo Menos 40 Muita Quer dizer que eu sou louco Eu não vou conseguir passar a segunda fase Não vou conseguir A minha missão é passar para a próxima fase sem ser... E ser menos 100 Quem já jogou esse jogo sabe o que eu faço Não Não Droga Não Não, 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 não Não, não, não Eu tenho que dar um jeito Não tô sabendo passar a segunda fase Porque eu esqueço Ah, só trouxe mais não Não Será que é mal meu irmão Não O primeiro Eu morro Tá Tô Tá Tô 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 Tô